Blakestore.com, a loja pioneira no ramo de compra e venda de skins no mercado nacional. Vendem skins com o melhor preço do Brasil, fazem upgrades e aceitam encomendas, armas, facas, luvas, adesivos, chaves. Compram suas skins em inventário completo, pagamento à vista para qualquer banco. Receba o seu dinheiro em instantes. Milhares de recomendações, qualidade 100% garantida. Blakestore.com, o link está na descrição. E hoje eu vou trazer aí um negócio super louco, mas tipo assim, muito louco mesmo. E a M4A1S de 40 mil reais, que está disponível para todos vocês aqui. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo onde eu converso aqui com vocês sobre skins, manos. E hoje eu vou trazer aí um negócio super louco, mas tipo assim, muito louco mesmo. Que é a M4A1S de 40 mil reais, que está disponível para todos vocês. É claro, para todos vocês que tem aí 40 mil reais para gastar em CSGO para mandar real. Acho que é mais de 40 mil reais. Deve ser uns 45 para 50 mil reais. Sim. Só que é uma M4A1S que o valor original dela custa ali em torno de 50, 80 dólares. Então, por que essa em específico custa quase 50 mil reais, né? Tão valiosa assim. Então hoje você vai saber o porquê. E eu inclusive estarei inspecionando lá no jogo, porque eu vou falar aqui para vocês. SM4 é uma M4 muito rara. É uma M4 que provavelmente foi algum chinês que fez, porque é um item de colecionador chinês. Só que ela está disponível num site muito, muito famoso. Então todo mundo aí que tem mais ou menos 17 mil dólares em skins para trocar e queira pegar a SM4A1S. Ela está num site de troca muito famoso. Só que, pessoal, antes de tudo eu quero falar aqui com vocês rapidinho. Para vocês não estranharem, essa bagunça toda aqui, ó. Ela está super bagunçada. A minha sala está uma bagunça. Simplesmente porque a minha casa está em reforma. Então eu estou financiando uma reforma aqui na minha casa. E é uma reforma que eu tenho certeza que será muito importante aqui no canal. Vocês aí em alguns dias, algumas semanas, estarão descobrindo o que é. E vai ser algo muito top. Só quero dar um recado para vocês. Em breve teremos muita live stream no canal. Os vídeos eu vou gravar com muito mais ânimo, muito mais empolgado assim, sabe? Vai ser um negócio muito, muito louco. Então fiquem ligados porque em breve uma novidade gigante para vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no site CS.Money. Calma, calma que não é nenhum patrocínio nem nada. É só para eu mostrar aqui para vocês porque esse site revolucionou o mundo das skins. Sim, o que esse site está fazendo nunca nenhum outro site no mundo fez. Então vamos lá. Para quem não conhece o CS.Money, né? Para quem está perdido aqui, basicamente é um site de trocas. Onde aqui do meu lado esquerdo eu tenho o meu inventário. E do lado direito eu tenho o inventário do site. Podia ser o contrário, né? Quem dera isso aqui fosse o meu inventário, nossa. Vamos parar de babar aqui e vamos explicar. CS.Money é um site de trocas. Então vamos supor aqui, eu tenho essa faca aqui que é uma Shadow Daggers Knight Field Tested. E eu também tenho essa M9 Rust Coat. Juntas elas são aqui 190 dólares. Aí deixa eu ver uma skin de 190 dólares. Porque o site é basicamente assim. Eu ponho as minhas skins e eu troco por uma outra skin, né? Mais bonita, um pouco melhor. Que seja do mesmo valor, é claro. Por exemplo aqui, essa Flip Doppler. Que pra quem não sabe, tá rolando um sorteio no canal de uma Flip Doppler. É o sorteio especial de 100k. Então se você não tá participando, vai aí na descrição agora. Vai tá escrito assim na descrição, mega sorteio de 100 mil inscritos. Aí você clica no link e cumpre os 4 requisitos. E aí você estará participando do sorteio de 100 mil inscritos do canal. Enfim, voltando aqui. Vamos supor que eu queira trocar aquelas minhas duas skins por essa skin aqui. Que é a Flip Doppler. Só que aí eu vejo que ela é mais cara. Ela custa 192, enquanto a minha custa 190. O que que eu posso fazer? Eu vou aqui embaixo, eu vou aqui embaixo, nessa parte de 2% de bônus. Onde tá escrito que está desativado. Desativado. Bem, clicando aqui vai abrir essa aba. Aí você clica aqui em Edit Nickname. Aí ele vai abrir o seu perfil na Steam. Na opção ali para você editar o perfil. E você só faz o negócio. Você coloca aqui cs.money do lado do seu nick. Clique em salvar alterações. Depois você volta para o site. E clica aqui em Recheck Username. Fisk, fisque. Inglês e espanhol é fisque. Aí você dá um F5 maroto e pronto. As suas skins estarão valendo muito mais aqui no site. Agora eu consigo. Porque as minhas skins que antes estavam valendo 190 dólares. Agora eu consigo aqui. Vou pegar a minha Flip Doppler. Porque as minhas skins estão valendo 194. Ainda dá para pegar uma skin de 2 dólares. Eu vou inclusive pegar aqui uma skin de 2 dólares para vocês. Deixa eu aceitar aqui a proposta antes. E para participar do sorteio dessa skin de 2 dólares. É só você comentar aqui no vídeo. E para participar do sorteio dessa skin de 2 dólares. Você tem que comentar aqui no vídeo. Uma hashtag que é quase um texto. Porque é uma hashtag muito grande. Mas é basicamente a hashtag. A skin mais cara do mundo. Então comenta aí agora. Hashtag a skin mais cara do mundo. E pronto. Daqui 24 horas você volta nesse vídeo. Porque eu estarei fixando um comentário aleatório. E esse comentário aleatório que eu fixar. Estará levando a skin de 2 dólares para casa. Então comenta aí. Deixa o like no vídeo também. Eu quero ver nesse vídeo aqui. 5 mil likes. Então esse aqui é o site. Caso alguém queira fazer alguma troca. Porque o cs.money é o site. Está revolucionando aí o mundo do site das skins. Que ele está fazendo loucura. Está fazendo coisa que ninguém nunca tinha feito antes na história. Porque eu vou tirar aqui o filtro de facas. Porque eu coloquei o filtro só de facas. Para esconder o que eu queria mostrar. Então deixa eu mostrar aqui. O que eu realmente queria mostrar. Vocês viram? Vocês viram? Olha os itens loucos aqui. Do cs.money. E a M41s de 50 mil reais sumiu. Poxa vida. Alguém pegou a M41s. Que estava aqui há vários dias. De 50 mil reais. Alguém pegou. Galera, galera, galera. Calma aí um minutinho. Na hora que eu fui gravar o vídeo. A M4. A qual eu estou falando. Sumiu do inventário do site. Porque alguém estava tentando pegá-la. E aí foi só parar de gravar. E ela voltou para o site. Então eu estaria colocando aí na tela agora. Uma print da M4. Mostrando ali o valor. Nela realmente vale 50 mil reais. Então antes que você saia comentando aí. Que eu sou mentiroso. Que eu fiz esse vídeo só para ganhar umas views. Nada disso. Aí está print na tela. É que realmente na hora que eu fui gravar o vídeo. Alguém estava tentando pegá-la. E aí ela sumiu do inventário do site. Mas ela existe. Inclusive se você for no site agora. Você vai ver que é verdade. E por que ela era tão cara? Simplesmente porque ela era uma M41s Hot Hood. Uma M41s dessa. Dessa daqui ó. Dessa daqui de 88 dólares. Só que ela tinha 4 Titan Hollows Katowiczas 2014. Ou seja, era talvez a skin mais rara do mundo. E alguém pegou. Mas ainda assim pessoal. Dá para mostrar para vocês a loucura. O que o CS.Money está fazendo. Nas últimas semanas eu percebi. Eu não sei se foi alguma atualização deles. Mas eu percebi que eles começaram a colocar no mercado deles. Muitas skins com Katowiczas 2014. Que para quem não sabe o que é. São os adesivos do Major lá. De Katowiczas. Que aconteceu em 2014. Que a Iberpower foi banida. É um assunto assim. Muito longo. Não vou ficar prolongando nisso. De qualquer forma. Aqueles stickers são muito caros. Tanto da Iberpower. Da Nave. Da Titan. Da Virtus Pro. Da Nip. Todos. Todos. Adesivos Katowiczas 2014. São caros. E acabou. E agora. O CS.Money está conseguindo valorizar as skins. Pelos stickers Katowiczas. Então aqui. O item mais caro do site. Que custa 40 mil reais. É uma K47. StatTrek. Headline. Field Tested. Só que porque ela custa 40 mil reais. Porque ela tem 4 desses adesivos aqui. Desse adesivo que custa 10 mil dólares. Então mano. Não é só isso. Ele tem diversas dessas AK. O que mais ele tem aqui? Tem essa skin também aqui. A K47 StatTrek Blue Laminate. Com 4 Titans Katowiczas 2014. Essa daqui está 4 mil dólares. Só que você sabe quanto custa? Só essa K47. Sem os stickers. Ó. Uma StatTrek Minimoyer. Custa 16 dólares. Só que porque aquela lá. Tem 4 Katowiczas. Do Titan de 2014. Basicamente. Ela vai para 4 mil dólares. Pensa no pessoal. Que jogava CSGO naquela época. E ganhou muitos daqueles stickers. Porque quando os stickers lançaram. Eles não eram tão caros. Ficaram caros com o tempo. Né. Afinal de contas. Elas passaram 4 anos. Então pensa quem guardou. Muitos stickers daquela época. Além dessas AK-47 aqui pessoal. Também tem essa Hot Hood Factory New. Com 4 desse time aqui. Que eu esqueci o nome. Qual nome mesmo? Team Digniters. Alguma coisa assim. É Team Digniters. Esse sticker também aqui é bem caro. Ele deve estar custando em torno de 3 mil dólares. E tem 4 nessa M4. É um S Hot Hood. Que custa 88 dólares. Só que com esses stickers. Ela vai para 6 mil e 700 dólares. Outra coisa muito legal. Que eu vou ter que mostrar lá no jogo para vocês. Vocês estão vendo aquela AK-47. Case Hardenet Minimum Wear. De 7 mil e 945 dólares. Então. Por que ela é esse preço? Sendo que essa mesma AK-47. Ela custa. Minimum Wear. Deixa eu procurar aqui. Ó. Essa mesma AK-47 aqui. Está de track. Custa 140 dólares. E não está de track. Deve ser. Sei lá. Uns 20 e poucos dólares. É. Deve custar em torno aí. De 30 para 40 dólares. Uma Minimum Wear. Só que. Por que? Essa daqui. Custa. 7 mil e 500 dólares. Né. 7 mil e 900 dólares. Na verdade. Sendo que ela não tem nenhum Katowita 2014. Ela tem ali. 2015. Só que esses não são tão caros. Pelo pattern dela. Pessoal. Essa skin aqui. É uma AK-47. Blue Gen. Naquela parte de cima. Blue Gen. São aquelas skins. Case Hardenet. Que tem muito azul. Que tem uma porcentagem assim. 50% a mais de azul. Essa no caso. Acho que não tem nem 50%. Só que. O que ela tem de azul. É naquela parte de cima da cá. E esse site tá louco cara. Eu nunca vi um site fazer isso. Eu não sei. Eu acho que se eu. Um dia tiver muito dinheiro assim. Skins. Eu gostaria muito de uma. AK-47 com 4 Iber Powers. Ou até uma Blue Gen. Já pensou se eu conseguir uma Blue Gen. Para o inventário azul. Colocar no lugar da minha Vulcan aqui. Eu particularmente pegaria a Blue Gen. Porque ela é muito linda. E vocês já vão ver. Sem muita enrolação. Bora lá para o game. Então vamos lá galera. Primeiramente. Eu estou inspeçando aqui. O adesivo da Iber Power. Que é o adesivo mais caro do CSGO. Disparado. É um adesivo muito raro. Se vocês querem que eu faça um vídeo. Explicando por que esse adesivo é tão caro. Qual a história por trás disso. Que é uma história muito interessante. Eu posso estar fazendo. Mas está aqui o adesivo mais caro do CSGO. Costando dar mais ou menos aí. Com uns 10 mil dólares. Essa daqui. É a AK-47. De 40 mil reais. É uma Filtest de Headline. É muito linda. Eu. Mano. O meu sonho. Vamos dar real para vocês. É ter essa AK-47. Pimentário vermelho. É um sonho difícil. Distante. Quase impossível. Mas nunca desistam dos seus sonhos. E aqui. A AK-47. Mano. Na minha opinião. Mais linda do jogo. Ela é simplesmente. Tão cara né. Custa mais de 7 mil dólares. Porque o azul dela. Está todo concentrado. Aqui nessa parte de cima. Tem algumas AKs. Que tem bastante azul aqui em cima. Só que também tem muito azul aqui embaixo. Tipo. Que é praticamente toda azul. Só que não custa tudo isso. Porque tem algumas falhinhas aqui. Diferente dessa aqui. É tipo. Completamente. Você não tem falha aqui em cima. Na parte de cima. Não tem falha. É completamente toda azul. E essa skin aqui pessoal. É muito cara mano. 7 mil dólares. Mas é um sonho. Do meu inventário azul. Sério. Um dia que eu pegar esse inventário azul. Eu acho que eu zerei a minha vida no CSGO. E é isso aí galera. Eu espero de verdade. Que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Aqui no canal. Cachorro 1337. Se essa semana. Eu falhar algum dia né. Não postar vídeo. Eu peço desculpas. É que eu realmente estou correndo. Está muito difícil. Minha casa está em reforma. Quem já fez essa reforma aí em casa. Sabe o quanto isso. É bagunçado. É desgastante. Por isso que aqui atrás. Está tudo bagunçado. Por isso que eu não postei vídeo ontem. Na verdade. Me desculpem. Mas é isso aí manos. Mano. Eu posso. Sei lá. Está no deserto do Saara. Sem água perdida. Eu vou dar um jeito. De postar vídeos para vocês. Então é isso aí manos. Eu e o Renan vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cachorro 1337. Falou. Tchau. 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 Tchau.